A gente ficou muito tempo assim dentro das leituras, dos ensinamentos, não digo nem antes do, na época dos anônimos, mas quando a gente teve contato com o K, né, que deu início ao pensar, ao pensar compulsivo, e isso também durante muito tempo, deu um alento para a gente, parece que aquilo dava uma direção, né, e agora a gente já tá jogando tudo fora, tá ficando com o que é realmente, não tá mais nessa vibe, né, e isso vai deixando a gente cada vez mais em contato com a gente mesmo, e aquilo, né, o que é não oferece consolo, você vai vendo o que é, o que é, o que é, e não vê outra coisa, tá vendo a própria estrutura ali, nesse looping diário que repete, 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 né, você não sai disso, isso, e assim, eu vejo a cada dia que passa, parece que fica mais difícil, porque o confronto consigo mesmo é cada vez maior, e vai dando um vácuo cada vez maior, um oco mesmo, né, um buraco ali, igual no Teorema Zero, lá, aquela coisa negra ali, sem fim, mas que dentro ainda do condicionado, né, e a gente passou uma vida inteira condicionando, condicionando, foi condicionado no início, né, e depois a gente também foi se condicionando, e agora a gente tá querendo se descondicionar, e parece que é uma coisa de sem fim, a gente passou uma vida se contrariando, meio no inconsciente ali, aquela coisa, exercia bem o ego, né, ali, a estrutura ia bem ali, agora não, agora a gente percebe qual a observação, é uma arte de se contrariar o tempo todo, você tá se contrariando, então tá sempre ali no, não é o mesmo esforço, mas é um esforço ainda, né, a gente ainda tá ali, porque o ego grita, né, e aquela coisa, o ego tem que ser massacrado, e eu sinto que é um momento de massacre mesmo, que a gente tá vivendo, cada vez mais, cada dia mais, dá uma sensação mesmo ali de, que eu sou alienígena, que em qualquer lugar que eu vou, eu não encontro o meu lugar, eu não me sinto bem em lugar nenhum, qualquer coisa que eu faça é por mero esforço, é por dever e responsabilidade, nada mais, é dever e responsabilidade, pra ser honesta ali no mais alto grau, né, não tem nada, 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 e fica isso, né, daquela sensação de que você tá embotado, né, que você não anda, né, que você não caminha, é o loop ali, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e cercado, você tá cerceado ali de outras estruturas também que, né, e fica isso, fica isso, não tem, não tem, onde você vai é mais do mesmo, não tem desafio, não tem desafio também, eu acho que é uma coisa muito ali da estrutura, né, nem essa palavra que eu queria dizer, mas enfim, o novo não se apresenta, né, então, talvez é só mesmo esse transbordar aí de lucidez que pode tirar, porque já tá mais do que comprovado que eu por mim mesmo nada posso. Percebo que, principalmente o Cristian Murti, como ele, cada um tem uma história, né, Deca, cada um tem uma vida, cada um tem sua vida, vamos colocar assim, né, ainda a gente tá nessa esfera. Isso também aconteceu muito com a gente em Anônimo, se for muito se perceber, né, a gente foi vendo um viver de um jeito, outro de um jeito, e foi, cada coisinha foi condicionando também, né, mas eu percebo principalmente o Cristian Murti, o Cristian Murti é um perigo, por quê? Porque a maneira como tudo foi falado por ele, foi principalmente falado, né, pouca coisa escrita mesmo, a maneira como foi falado por ele, né, colocado por ele, tudo, era como se aquilo ali fosse a verdade, mas aquilo foi pra ele, é a verdade pra ele. O perigo da leitura é você tomar como aquele caminho lá, virar uma tentativa, né, cara, da gente fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado, nunca vai dar, cara, não tem como dar. Outra cultura, outro ambiente, outro meio, né, falar que o Cristian Murti foi um cara muito humilde, foi, viveu em castelo, a vida inteira ele viveu em castelo, em meio de universidade, do bom, do melhor, cada um teve uma história, né, então, eu vejo assim, cara, no momento, né, o que tem, que tem, essas sensações que ficam aí o tempo inteiro, é isso que tem. Ah, tem a mega cena, né, a mega cena, tal, tá lá, né, se ganhar a mega cena, legal, é, né, se ganhar, se ganhar. Há um movimento sutil ali da inquietude, tudo se transforma em inquietude. Há um movimento sutil ainda de querer a mega cena, né, que gera mais inquietude ainda. Então, muito interessante isso que você falou, porque isso aí é um fator de muita inquietude, isso que você acabou de dizer, né, muita. Principalmente essas leituras, essas coisas aí, né, o cara que não, eu vou falar pro seu, o cara que não se desvincular, cara, das leituras, eu vou falar pro seu, o cara vai pirar, velho, ele vai chegar uma hora que ele vai pirar, porque não há sentido mais algum em ler as coisas, não tem como ter sentido. O que nós falamos ontem, há dez minutos atrás, cara, já foi, velho, já era. Se você for muito atento, nós estamos mudando o tempo todo, essas sensações aí trazem lembranças e mais lembranças, e se você cair num negócio de analisar isso daí, ah, tem material pra psicólogo trabalhar a vida toda, hein, pode associar com aquilo, associar com isso, de fazer uma link com aquilo, é porque não adianta, cara. Me parece aqui, o ponto é aqui, né, tá tendo umas sensações aqui, cara, que trazem, trazem associações de memórias, de lembranças, de coisa lá, ainda quando eu tinha meu pai, velho, há muito tempo eu perdi ele, morreu, tal. E qual que é? Não tem, tá aí pra sentir, cara. O que eu percebo hoje é justamente isso, tá aí pra você sentir, velho, pode sentir. Não tem fuga desse sentir. O que eu percebo é um movimento de querer algo diferente disso que tem pra sentir. Claro que a gente quer algo diferente, essa sensação é ruim, velho, a gente quer algo bom, é um movimento até natural, viu, velho, eu vejo hoje. É claro que você quer se sentir bem, velho, é claro que você quer manter a coisa que é boa, mas é óbvio, é óbvio, é que a gente não via, né, Deca? Né, óbvio? A gente não via, só que não tem, cara, não tem. Mas o que que vai acontecendo? Nós estamos ficando, você vê como que muitas das escritas deixaram pra gente algumas informações que são interessantes. Nós estamos ficando com o fato, com o que é, né, com o que é sentido. Eu percebo isso aqui. Cada vez mais pegando as reações. Não tô dizendo que não tem reação, tem um monte. Agora mesmo já é uma própria reação. Você mandou uma mensagem aqui, já tô conversando, já é uma reação. Mas não tem, gente. O imaginal jogando informação o tempo inteiro. O próprio sensorial jogando sensação o tempo inteiro. O mundo externo aí jogando informação o tempo inteiro. A pergunta é, é uma só que eu vejo aqui. Por que que ainda reage? Por que que ainda reage? É, ainda tem reação. Por que que ainda reage? Qual que é o sentido disso? Não sei. Eu não consigo brecar também a reação. Pior que eu estouro. Eu não consigo. E aí? Paciência, não tem o que eu fazer. Ainda eu estouro. Eu também queria sentir as coisas boas aí. Não é assim. Eu nunca tive em tanta, em tamanha, sintonia com aquilo que eu sinto, cara. De verdade. Ah, é só merda. Na maioria do tempo é só merda. É só merda. Eu fugi. Nós fugimos disso a vida inteira. E eu aqui foi sempre assim. Sempre fuga. Não queria sentir isso nunca. Droga. Anônimo. Telefone. Trabalho. Objetivo. De tal. Sempre. Até fugir pra iluminose. A iluminose pode ser uma doença. Uma outra escapatória. Uma outra escapatória. Já vimos que há um Estado. Vamos dizer assim. Já ganhamos na quina. Mas não temos mais. Já foi. Já gastamos. Tem a Mega Sena? Tem. Mas nós não estamos com ela, não. Não tem ela. Não tem. Tchau. 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 Tchau.